Dezenas de pessoas terão sido mortas na Síria por bombardeamentos da coligação liderada pelos Estados Unidos sobre uma prisão do Estado Islâmico na cidade de Al-Mayadeen, no leste do país. A informação é do Observatório Sírio para os Direitos Humanos. As vítimas são civis que estavam detidos. Segundo a mesma fonte, os jihadistas do Estado Islâmico expuseram os corpos numa rua da cidade. A Al-Mayadeen situa-se na província de Deir Ezzor, maioritariamente controlada pelo Estado Islâmico e é a zona para onde os combatentes extremistas se movimentam, desde que as forças curdas começaram a tomar conta da cidade de Raqqa, o último bastião do Estado Islâmico na Síria, que começa progressivamente a ceder. Nos últimos meses, vários responsáveis do Estado Islâmico foram mortos pela coligação conduzida pelos Estados Unidos, na Síria e no Iraque. A guerra na Síria dura desde 2011. Cerca de 320 mil pessoas já morreram. Milhões estão refugiadas nos países vizinhos e na Europa.